Participei na manhã dessa quinta-feira, um debate no Senado Federal com a nossa senadora Ana Amélia Lemos, com os senadores que estavam presentes, presídio pelo senador Arsir Bulgás, que é o presidente da Comissão de Agricultura do Senado Federal, com a participação do nosso procurador Rodinei Candeia, representando os processos que nós temos no Rio Grande do Sul, também de Palmeira dos Índios, lá de Alagoas e do Mato Grosso do Sul, lá da Fama Sul e também da Acrisul. Os representantes da Acrisul e da Fama Sul, onde nós podemos apresentar aos senadores parlamentares e aos membros dessa audiência pública, quais as posições da frente nesse momento, depois do julgamento do caso Raposa Serra do Sol. O que nós temos e o que nós estamos cobrando nesse momento do governo e da própria Advogacia Geral da União? O que é a reedição da Portaria 303? Esse é ponto pacífico. Queremos a reedição porque ela alcançará todos os processos do Brasil. As normas regulamentadoras das 19 condicionantes que foram específicas para Raposa Serra do Sol, através da Portaria, ela se estende para todo o Brasil. E por isso, logicamente, é que os índios estão fazendo a pressão que, nesse momento, fazem no Mato Grosso do Sul e outros estados da federação. Portanto, primeiro ponto, reedição da Portaria 303. Segundo ponto, a edição da nova portaria que nós estamos cobrando do governo, da Presidenta Dilma, da Casa Civil e do Ministério da Justiça. Como será a situação da FUNAI nesse novo rito do processo demarcatório? Como será a função do Ministério da Justiça, do Ministério da Agricultura, do MDA, da Embrapa, do Ministério da Cidade? É isso que nós estamos cobrando urgentemente essa edição. Esses dois pontos, eu acho que resolvem boa parte dos problemas que nós temos em todo o Brasil. Não só no meu Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. Então, esses são os pontos. E o segundo ponto, com a participação e ajuda da Procuradoria-Geral do República, nós estamos discutindo aquele projeto 227, que é o número do projeto do saudoso deputado Homero Pereira, que discutimos a regulamentação do artigo 231 da Constituição aqui na Câmara e, da mesma forma, no Senado Federal, o senador Romero Juca está trabalhando um tema aqui, é o deputado Moreira Mendes, que é o relator de essa matéria. Estamos trabalhando com várias mãos, entre o Ministério da Justiça, Procuradoria-Geral da República, a Câmara dos Deputados, nós estamos trabalhando nesse assunto, para podermos resolver esse impasse e votarmos ainda esse ano o projeto de lei que regulamenta o artigo 231 da Constituição. Esses são os três pontos fundamentais que nós estamos focando no momento. E depois, vamos nos debruçar em cima da PEC 215. Mas, nesse momento, Portaria 303, a nova Portaria Demarcatória e a votação do projeto, da regulamentação do artigo 231 da Constituição, que, desta forma, eu acho que nós resolvemos quase que a grande maioria dos processos que nós temos hoje, dos quase 500 processos no Brasil. E, a partir daí, teremos um novo rito nesses processos demarcatórios. E, teremos um novo rito nesses processos. E, teremos um novo rito nesses processos no Brasil.